Salve, salve, Gabriel Tamo junto, mano Lá, Rodrigo, dá um salve pro Berim do CD Ô, salve, Berim, seu safado Só ouvindo o Calypso Escolha um lugar aí Salve, salve, Zika Opa, Forge Vamos embora, vamos na Forge E aí, como que tá? Nossa, eu pulei antes, olha que burro Como você é burro, dá zero pra ele Cara, eu vou... Pera aí, deixa eu ver como que tá a situação aqui Não tem ninguém Tem sim, tem sim Tem uma anta aqui que vai morrer pelo gato Tá caindo na porta de cima, Rodrigo Já vamos pegar essa MP5 Cadê o cara, Rodrigo? Tá em W Aqui comigo? Não Tá aqui comigo, ó, tirando em mim aqui, ó Tô chegando aí Tá na minha frente aqui, ó Aí, do lado de fora Traguei Já dá aquela bugada de mira violenta Que ninguém suporta, mané Descarrega Deitou ele, deitou, deitou O outro tá aqui atrás da árvore, atrás da árvore Vai pra esquerda, sua esquerda aí, ó Tá ali, NN, é Traz da árvore Beleza Passou a posição Achou ele, tá correndo, safado Entrou dentro da garagem aí, ó Na sua frente, na garagem Muito miado, Rodrigo Muito miado na garagem Tá subindo o morro Vai morrer, moço Vem pra cima dele Gato, seu bosta Tá aqui, ó No descontane Ai, moço Hoje eu tô brinco Hoje eu não vou ter dó de ninguém, não Hoje eu não vou ter nem dó Você quer se perder 40 pontos, moço Salve, salve, ô Bruno Ó, é o Bruno MSD Aí é brabo, hein Aí Meu amigo, olha Arranque Tá chovendo, galera Meu ping tá alto, hein Peguei esse dois miados Porque tem um upador aqui, velho Tá com o coleto e dois, irmão? Hã? Você tá com o coleto e dois? Tô com o três agora Popei aqui Ah, então beleza Vou pôr o meu pro três também, mano Tô querendo capa Salve, Rodrigo Valeu SDD Rago 1 Beijo na sua bunda Ah, mano Seu pé de cem Pau Quem manda ruxar em cima, tá ligado? Então, galera Eu acho que a live tá travando um pouco Por causa do aplicativo, entendeu? Tá dando um delayzinho Salve, salve, Caio Tamo junto, Caio Nossa, precisamos de capacete, Rodrigo Cara, eu tô com o capa três já Tinha um um aí, em algum lugar, mas Eu, eu acho que eu vou Você acha que na tenda tem aqui? Gente, aqui embaixo, aqui na tenda? Tem não Eu vou descer ali então, cara Pode descer Que ele gato desce contigo, meu irmão Meu companheiro Dele pra sair Meu brother Cara, MSD, velho Quem significa MSD Não posso contar, mano É segredo Só os guerreiros escolhidos Podem saber O que isso significa Ah, o Ram Gid, você joga pelo celular? Tão te perguntando aqui, Gid Eu jogo pelo celular Sim, jogo pelo Moto Z Play 2 Tá ligado? Nossa, tô com seis gelos já, mano Capa dois aqui, ó Salve, salve Ah, capa dois aí Tô chegando Deixa eu ter gelo Tô chegando, salve Meu amigo Aí você tem Nossa senhora, Rodrigo Foi pro Polo Norte? Você é louco? Ah Olha que delícia O bipodzinho aqui, rapaz Eu já tô com três blindado, mano Eu tô com três só Salve, salve, Lô Francisco Tamo junto, mano Tá com o que, Rodrigo? Eu tô só com três Mano, pra mim tá faltando mochila, velho Ó, tem ali dois, né Eu acho Peraí, deixa a lepra me pegar E estourar esse barril Olha a lepra Boneco, Josias É verdade, pessoal Fala que parece mesmo Vamos Vamos subir aquelas casinhas lá, vô Ou vai pra atravessar a ponte Mano, essa safe aqui É bom a gente ir pra golfe, né, velho Essa safe aqui É bom pegar golfe, né Eu acho que até melhor do que em Brasília Que não tá fechando em Brasília, velho Então bora lá Você vai lutear embaixo? Fiquei ponte Não, vamos direto aí Sei que manda Onde você for Tô junto, mano Então vamos Vambora Salve, Rodrigo Salve, Cauê Streaming Butinana na live Aê, Butinana, seu bosta Saudade Saudade, mano Morreu, né Pessoas morrem Faz parte da vida morrer Ó, tem cara na frente ali, Rodrigo Tô vendo, tirolesa Ele vai pegar tirolesa Tem cara, tirolesa Tem a teca, vai Peraí Agora Mas não deu dano nenhum, velho Olha que bosta Nossa, não deu dano nenhum também, cara Atravessa a ponte Mas não dá, não Melhor Pior que vai ficar sem loot aí, velho Vamos, vamos lutear, vamos lutear Ele deve ter luteado aí, pô Será? Deve, eu até agachei por causa do bipod Não funcionou não Eu achei também que ia adiantar alguma coisa Não funcionou em nada Vamos meter o pé, então Estamos acelerando Imagina, Caio Tamo junto, Caio Aqui nós mandamos salve pra todo mundo, velho Aqui eu só agradeço vocês, ó Por estar fortalecendo Chegando junto comigo na live aí, ó Vocês não tem ideia o quanto vocês estão me ajudando, velho Você gosta de receber salve? Ó, o carinho Ai, meu Deus Esse vik é troll demais, mano Os homens lutearam aqui mesmo, Rodrigo Valeu Jadson pra Jola Beijo Vem cá, gente, vem cá Onde? Vem cá, vem cá, vem cá Só de saveirinho Vamos nessa Eu vou ruxar na Kezomi lá, mano Eu vou achar esse Ah, aqueles caras não podem fugir, Rodrigo Foi uma falta de respeito que eles fizeram Ou eles vão estar em forja Ou eles vão estar em forja, mano Provavelmente Salve, salve, filho do Elgato Tamo junto Aí, é firme, hein Salve, salve ao King Zero, um Tamo junto, mano Que que é? Salve, salve de Eldson Sei lá, o maluco Achei Olha lá, o fragou lá Vou pegar a posição, porque é tranquilo Pega a posição safe, safe Pega a safe, nós pega lá na frente, tá ligado? Desce aqui, gente Desce, dropa Já deu um capa Já deu um capa Lá em cima Atrás da pedra De lá já caiu Já derrubou bem um É dois do, Gide É dois do Ó o elefante vindo lá Ó o elefante tentando levantar ele Ó o elefante tentando levantar atrás da pedra Me dá corpo Me dá corpo Me dá corpo Me dá corpo, aquele gato Dá corpo, aquele gato Que eu vou fazer uma loucura Mata Rodrigo não, eu sou um monte de bosta Ah, gato Amor, você tá me segurando em minhas fotos, moço Salve, salve, mafioso Tamo junto, mané Tem duas bocatrês aqui Só chora, bem Só chora que o estrago foi grande, viu Nossa, hein Os dois do Rodrigo Tudo falecido Rô, tô precisando de Espaço 12, velho Vê aqui no loot aqui, mano Onde você falou que tem boca 3? P40 aqui nesse loot da pedra Loot da pedra Beleza, aí eu Deixa eu ver Salve, salve, mafioso É mestre mesmo, cara Só P40, mano Ah, vamos meter o pé, então Querendo ou não, eu tenho que fazer essa missão da 12 aqui Vai lá, pilota pra nós Rodrigo, pra quem não sabe É o melhor piloto do Free Fire Salve, salve, ele grande Tamo junto, mano Salve, salve, Natan Mello Tamo junto, mané Ô, Vite Salve, salve, Vite Salve, salve, Vite Só não vou falar o resto que você tá de sacanagem, né, irmão Vinte alimentar, é alguma coisa assim, não é? É É, mais ou menos Rapaz, gato, deve ser um lança Deve ser um lança? É nada Ah, ele trolou Oxi Peraí, Rô Bora Nossa, a safe aí tá ferrou, ó Tem cara na central Eu te falei que não fecha em Brasília, mano, aí, ó Não fecha mais? Será que é o certo que vai segurar na ponta da casa de Brasília lá? Ou vai ter muita gente? Não, vamos pegar o meio da safe já, gostosinho Bora Tem cara aqui na casa verde Bora, vamos pegar a safe Boa sorte aí, amigo Boa sorte Salve, salve, Faúr Tamo junto, mano Olha o cara Nossa, o cara tá te dando a nossa cara, irmão O cara tem que ter muita coragem, né, velho O cara tem que ser muito ousado, mano Agora deixa eu focar aqui, pessoal Porque A partida vai ficar insana Anda, vai, Rô Quer pegar o morro? Bora Vamos pegar o morro Agora máxima atenção, hein Salve, Messias 4-4-38-H Meu amigo Pode chamar canibal Pode chamar todo mundo Pode chamar carnívoro Pode chamar Quem faz dieta Pode chamar leitívoro Vegetariano O que for Aquela casa lá, Rodrigo O que você acha? Aquela casa do madeiro lá embaixo Você acha que é boa? Ah, eu quero ficar aqui no morro Tô vida louca hoje Bora Então vamos ficar aqui Um abraço aí, Lucas Tamo junto, mano Tirar esse trabeceiro aqui Que tá doendo a minha coluna Caramba, essa mochila aqui Tá muito da hora, velho Queria achar uma 3 Tá difícil, hein E o pessoal ali, Rodrigo Tá tudo campeando na Brasília, cara Ó, carro monstro Tá aqui não Seu bosta Gente, aqui em cima Jajid Bora Não caiu Não caiu Não roubou ele? Tem gente pegando a casa de madeira Lá, a casa de madeira Gente pegando a casa de madeira Aqui você se lascou Você passa mal, seu bosta Aqui você passa mal Tem gente casa de madeira, viu, Rígid? Tem cara casa de madeira? Tem Beleza, mano Guarita, guarita Tem cara da guarita? Tem Quer descer e pegar a ponte? Fazer o quê? Vamos pegar a ponte Porque não precisa de lute Vou lutear aquela anta ali Bora Tem que tomar cuidado agora, hein Você viu o cara tentando atropelar O monstro, Rodrigo? É a anta mesmo O cara acha que é aqui, mano O cara sabe que vai morrer O cara sabe que vai morrer, mano Posso pegar a munição, hein? Não tem Ah, pegou já Tem a grosa aí, mano Mano, vou pegar Vou pegar a grosa Eu já acho na violência, mano Pegar essa vida Quantos jogos tem, Rô? Três Tô com três também, mano E a ponte agora vai ter gente, hein Tem que tomar cuidado Vou chamar um airdrop gostosinho aqui Deixa eu ver se não tem nego debaixo da ponte Deixa eu ver se não tem nego debaixo da ponte Não tem Tudo indica aqui, não Tudo indica Ah, tem Pera aí Pera aí Pegaram aqui, Rodrigo Aqui aonde? Já dá aquela bugada De mira violenta, mané Toma, tiozão Pegaram o carro azul Pegaram o carro azul Traga lá Desceram Já descarrega Droparam o gelo De lança Nossa, Rodrigo Peguei couve Cuidado, Rodrigo Tão de lança Ah, mano Lança Lança robô Cuidado Tem cara nas costas Se fecha de gelo aí Passa por baixo da ponte Ai, ai, ai Atravessa o rio Atravessa o rio Vai Salve, salve, Fernando Tamo junto Vida louca Vida louca Vida louca Vida louca Rodrigo Vinga minha morte Pega a posição e mata os caras que vai atravessar Mano, aquele lança zoou o jogo, velho Na moral Pega safe, roo Cai aí, seu bosta Boa, Rodrigo Ai, gato Na água, na água, Rodrigo Na água Na água Pode Não é Não, não, não é não É o carro lá, né Tem cara na pedra, hein, eu acho, hein Cuidado Vamos lá, Rodrigo Eu confio em você, mano Tem cara na pedra aí Eu acho Vai lá, tá quebrando Deve tá ali embaixo, Rodrigo Aí embaixo Respeita, seu bosta No gelo Tá no gelo lá Tem um cara no gelo e outro na sua direita, eu acho Você tem gelo, roo? Tenho nada Olha lá, correndo Agora, ali, ó Na árvore lá Cuidado Respeita, seu monte de bosta Pega safe Pega a cova na pedra Pega a cova na pedra Pega a cova na pedra Eu jogo demais, velho Eu jogo demais, velho Eu só não acompanhei, cara Porque o cara me atirou de lança, velho Não, eu quero assistir Eu tô assistindo aqui minha partida Não, não quer jogar não Eu tô quer assistir minha partida Eu tô assistindo aqui minha partida Eu tô assistindo aqui minha partida